Fala aí, galera! Aqui quem falou foi de trazendo pra vocês mais um vídeo de Wasteland 3. Pessoal, estamos aqui na frente de Aspen. Eu acho que é aqui, ó, meu antigo resort. Bom, eu acho que é aqui que mora o psicopata. Vamos, então, tentar pegar o segundo filho do patriarca. Aí eu fico na dúvida. Eu acho que vai liberar o terceiro nível de radiação. E aí, talvez eu possa descer pra fazer a DLC da cidade do átomo lá. Ou, a gente pode ir pra Liberty. O seu aparente do General Wade Woodson. Team Novembro. Outro da Arizona. Broadcasting em todos os canais de deserto. Qualquer alguém me lê? Você é parente do General Wade Woodson? Ele é meu irmão. Então, você está com os canais de deserto? Mas, sim. Escute, eu não tenho muito tempo aqui. Como os meus guardos estão no canão. Obrigado, canão. O filho do patriarca louco está me mantendo em minha equipe captiva. Ele está me fazendo ouvir as frequências de radio para problemas. Eu sei que eu posso assistir as frequências de ranger. Você também precisa vir nos encontrar. Mas, se preocupe. Relaxa, a gente tem minigun. Você está ferido? É, sim. Bate. Não se preocupe. Aquele tipo de ameaças. É pior que pode imaginar. Pior que pode imaginar. Pior que pode imaginar. Lembre-se disso. Entende-se disso. Eles perdoaram pessoas ou perdoaram-as vivo. E lutaram sobre isso. E não estou exagerando o que eu chamo de pessoas de pessoas de louco. Pior que pode imaginar. Ah, gangue dele. É dos respiradores. Esses caras que apareceram algumas vezes. Ajuda a estacaminho. Fica aí. Bom, pessoal. Então, pilha de cadáveres. Pilha de viranissas das 100 famílias. Parece que o momento de lazer delas foi interrompido. Certo? Os inimigos já estão aqui, ó. Os X, certo? Estou vendo uma galera... Nossa, velho. Que porra é essa? Ok. E o cara está me passando umas vibes do Coringa, né? Se ele bota um gás e deixa os caras respirando, eles riem da desgraça, né? Tudo doidão. Olha lá. Estão respirando aquele gás doidão do cara. Esse aí eu não sei se eu vou trazer vivo para casa, hein, pessoal? Apesar da missão ser tecnicamente de trazer todo mundo vivo. Talvez eu não traga. Planinho ok. Certo? Vamos lá, então. A gente vai andar... Infelizmente, dois não é o suficiente. Tá, vai normal, então. E dá um tirinho ali, mano. Normal mesmo. Linda. Ok. Então, já sabe, né? Vamos preparar. Você também. Prepare-se. E daria para terminar ele. Dá para dar um perfurantão? Daqui tem gente ali em cima? Até daria para vir aqui, mas é muito ruim. Aqui eu posso pegar uns dois. Ou dois ali. Eu posso pegar até três, assim. É. Vou fazer alguma coisa. Certo. Tiro grátis. E... Pega. Certo. Matar um. Esse aqui está quase morto. Cabeça. Crítico também. Certo. Bom, fica por aí. Dá para tentar dar um tiro super vesgo para ver se pega o lateral e acerta uma galera também. Tipo, aqui. Ou até ali, assim, no caminho. Vamos ver se pega. Boa. Dois mortos. E... Se quiser ainda dá para finalizar com isso aqui. Só de raiva. Só de ódio, pessoal. Beleza. Aqui, então, dá para sair correndo. Dá um tirinho. Espera aí. E aí você consegue correr lá e finalizar? Talvez, talvez. Deixa eu ver se o sniper resolve lá. Não resolveu muito. Gritou. Boa. E se quiser, finaliza aí. E... Já dá para tentar terminar aí. Vamos ver se não finaliza logo. Pronto. Certo. Então o cara já sabe que a gente está aqui, né? Beleza. Suprimentos e tal. Vamos lá, então. Bastante lixo desses respiradores. Bom, propagandas aleatórias. Ai, caramba. O que tudo indica... Uma salinha de combate. Olha isso, velho. Certo. Eles estão esperando a gente aqui, ó. Inclusive, tem uma torreta. Se eu for por trás, eu acho que consigo desligar. Aqui também... Tem alguma coisa ali. Ah, tem que ir ali, ó, pessoal. Para descer essa ponte, tá vendo? Tá, tá. Cranada criogênica, nada demais. Mais uma chavinha aqui. Apesar que era melhor, às vezes, não ter chaves, né? E você conseguir abrir e ganhar experiência, mas beleza. Eu acho que foi isso, né? Vamos embora. É, pessoal. Esse cara aqui, eu acho que tá conseguindo ser mais psicopata do que os outros que eu vi até agora, hein, pessoal. Olha esse... Olha o estado. Olha, ó. Todo lugar que você olha tem desgraça. Ai, caramba. Ele falou o quê? Que eu não vi? Ah, ele? Que sons? Como respirar. Como respirar. Lento e forte. Com cliques e brindos. Eu vi uma olhada de alguma coisa quebrosa, long-clotha. É bom ouvir isso. Eu nunca nunca foi um lutador, amigo. Não como você, bunch. Você é os rangers, não é? Eu já ouviu sobre você, sabe? Faltando as dorsas lá na cidade. Faltando seu caminho ao Colorado. Faltando, tenho que dizer, eu esperava que você fosse difícil, mas isso? Ei, amigo. Bem-vindo de volta. Você está aqui para falar ou para trade? Você é um trader. Como eu disse, eu acho que isso está terminando agora. Vic e seus amigos praticamente... Bem, você sabe. Como a rua aqui está chamada 82? Isso é parte disso. Mas isso vem de um velho sangue. Então, 82, duty. É assim. Você não está morto, veja? Você só deseja que você estivesse. E você ainda está no... Isso foi antes, de qualquer forma. Todo mundo que foi enviado aqui em 82, duty. É provavelmente 86. Boa e correto. Não há mais desculpas. Não há mais jogos de caras. Não há mais paquetes. Não há mais paquetes. Há 100 famílias usaram. Usaram-o para vacações. Há escondidas da população e tal. O patriarca, ele também usaria-o para os fãs e tal. Onde o filho dele está? A ponte. Deve ser um computador de controle para ela, em algum lugar dentro. De qualquer forma, a gondola pode levá-lo para o fãs. Onde você vai encontrar o antigo Esquilá. O Vix provavelmente está escondido lá. O que você me pode dizer sobre o que está acontecendo aqui? Não há muito. Não há muito em todo. Eu estive aqui apenas antes da fãs. Deixa eu ver. Vamos ver. Opa! Esse é... Sobrevivência. Inútil. Mas vamos pegar. Ah... Traje de urso. Por que não? Sino de conclusão. Dano máximo. Mais 16. Dano mínimo. É... É meio inútil, pessoal. É meio inútil esse negócio. Você fala dano máximo e dano mínimo. A média é a mesma. Então, né? Bom, vou pegar. Esse aqui. Cápsula HE. Modificador de arma de peso. Converte o dano para explosivo. É para corpo... Para corpo a corpo, né? Isso. Porque... Bom, leva aí. Tá. Eles têm umas serras. Tem... Suprimentos aqui aleatórios. Tem um monte de bala já. Eu já comprei um monte de novo. Caminha aqui. Tinha um vendedorzinho. Deixa eu ver. Tá. Composta. Eu acho que a composta deve ser a melhor. Ah, não, né? Tem... Tem a Power Armor que eu estou querendo pegar lá dos canibais. Tem mais uma Vioveira. Mais uma dessa escopeta. Tem umas armas boas aqui, viu? As armas bem, bem boas aqui. Essa mesmo, né, gente? A Vioveira eu estou usando até agora. Excelente. Essa aqui eu já dei uns tiros também. Excelente. Então, tem umas armas bem, bem legais. Vende aí um pouco de lixo. A aparência desbloqueada, né? Tem em traje de urso. Suprimentos médicos. Por que não? Ah, tem o cofre aqui. Vamos ver. Espero que ele não se importe. Temos op sobrevivente. Fogo cruzado. A submetreadora devastadora é ótima para despedaçar alvos. Quando fizer alguns buracos, faço corte, mas deu... Opa! Ah, cadê? Aspen está under ataque. F***s estão saindo do fogueteiro e eles estão apurando tudo que move. Ah, cadê? Armas? Aqui, ó. Tem duas. Canhão de orbs. Ligação de plasma. Eu preciso de um dardo. Dardo é o mesmo fogueteiro que eu tenho. Canhão de orbs. Essa arma abre fendas estáveis no espaço. Ah, eu posso até fazer isso aí. Fogo cruzado. Certo de um estripador e uma ligação navalha. Isso aqui eu posso fabricar. Também dá para fazer, pessoal. Lança de elite. Lança espinhos. Cata, guardiã. Aqui eu não... Acho que eu não tenho ligação cortante. Peraí, esse aqui é diferente. Ah, ela desacelera. Interessante. Não tem, não. Ah, explosivo. Aqui, ó. Aqui, ó. Massa kabum. Martelo hidráulico. Eu peguei faz muito tempo. Eu deixei no inventário, né? Porque é de nível alto. E uma cápsula explosiva. Pum. Faz uma massa kabum. E parece ser da hora. Pneumática de elite. Bom, whatever. Ah, whatever também. Enfim. Tem algumas coisas aqui que pode fazer, né? Só me falta o cara das habilidades. Peraí. Aqui lá foi uma minigun. Arma de minigun. Beberona. Minigun com burs, que é uma cerveja. Tem que começar... Será que ela tira a cerveja? Eu acho que é, pessoal. Tiradora, decreto, aparece resultado. Precisa de ideias de ciência bizarra. Ah, e dá ressaca no cara. Atira a cerveja. Fechou, mano. Depois eu posso tentar fazer essas armas bizarras aí. Começar a comprar, então, os negócios. Enfim, eu tenho esse cara aqui. Enfim, eu tenho esse cara aqui. Nós sabemos que você os levou. Venha para nós. Venha e morre. Numa coisa, enfim. Tudo bem? Você tá vivo? Aqui não, né? Mayquizinhos. Será que eu vou ter que pegar o... O Bebum lá? Pra virar o Mr. Armado de... Pode pegar também o... O Beissola também, o Beissola também. Também pode ser certinho. Peraí, isso daqui vem... Até aqui. Certo? Isso aqui é o computador da arma deles. Eu posso desativar ela antes da treta Pensa, ninguém está vendo aqui Pela, computador, rede, defesa Status pronto Reprograma e para alvejar os respiradores O que é isso? Olá! Olá! Da hora, da hora, da hora Agora eles vão ficar, está vendo? Mudaram aqui Eles estão pegando cover com a parte de trás Certo? E isso libera para a gente poder, eu acho que fazer até um stealth ali E passar por trás e abrir ali, eu acho Está vendo? Saiu todo mundo da frente Dá licença Se eu não quisesse lutar, eu acho que eu posso ficar daqui Você pode abrir Controle de pontes Digitar e abaixar Informações Informações, projeto seguro, robôs e tudo mais Baixar Certo? Aí eu poderia voltar Ignorar esses caras E... GG, basicamente Opa, cuidado aí Está vendo? Mas, obviamente Eu não vou querer deixar uma gangue de psicopatas vivos Então, vamos lá resolver esse problema Aproveitar que eles estão pegando cover Naquela direção E a gente vai chegar então por trás e falar Olá! Os únicos psicopatas vivos são aqueles que vão me dar algum prêmio Para me poder matar depois Certo? Ah, esse aqui parece que tem um lança-mísseis nas costas Ah, não São uns tanques, né? Maníaco Vai lá Uou! 4.200 Tancou o braço Então, lembra que eu falei que não é nada mal o build de pistolinha e tal? Então, é isso aí Enfim Todo mundo já sabe, né? Aqueles dois de AP fazem diferença Só que dificilmente você chega no seu turno Falando em seu turno Ô, seu turno Vamos lá então Posso fazer isso? Eu posso vir aqui Não, eu não vou alcançar todo mundo Tá Vai lá Certo? Aí, ao invés de gastar 4 pontos para coisar Eu vou e gasto 3 Pego um tiro grátis Aí, eu posso até atirar um pouco no seu Multi-kill E agora, se vocês quiserem economizar bala, vai lá Resolvei Resolvido, pessoal Eu ganhei mais uma chave, pelo visto Então, existe Cara, muito bem feito o jogo, cara Design do jogo e tal As opções você pode fazer Resolver na paz Às vezes você... Ah, que nem no começo do jogo Ele já ensina, né? Aquela coisa quando você encontra o Patriarca Faz um teste de primeiros socorros Vê que ele tá tremendo Aí você fala Ah, beleza Passei no teste, vou usar Aí você descobre que Tem um efeito negativo E aí você, né? Fica Você é ensinado que nem sempre Você deve clicar na opção Só porque você tem um teste Porque nem sempre é positivo Nós eliminamos alguns respiradores A gondola Ok Um conselho Obrigado Aguenta firme Certo Então tem um bunker Que a gente tem que ir lá Tirar os caras Parece que eles viram a gente chegando Ok Bem, bem Como eu mostro Todos meus alunos Se você tem o que precisa Você pode deixar Qualquer hora que você quiser Só Fique os sinais Ok Certo Tem aqui, ó Tá vendo? Equipamentos Armadilhas É possível fazer toda essa palhaçada aqui Né? Rumbar e tal Ó Se liberte Aguente o calor Cadáveres enforcados Ó Cara, a gente consegue aumentar isso aí de boas Os armadilhas Vivo de cadáveres Tem aqui Nossa, velho O cara é Cara doidaço Já vi que tem até armadilha lá pra cima Ah Aquela parte do bunker Uma armária... Tá. Tem bagulho cavado. Canteiro de obras. Na dúvida, mata todo mundo que estiver perto. Explora tudo com calma. Cuidado. Sorrateiríssimo. Um sangue cego nessa betoneira sugere algumas práticas de construção questionáveis. Certo, tem uns caras aqui, tem nitrogênio ali. Tem mais uns caras aqui também, né? Certo. Ficar cuidado antes que alguém faça merda. Olá! Então, meus amigos, nós podemos resolver isso aqui diplomaticamente. Deixa eu começar a diplomacia aqui. Certo. Toma mais diplomacia. Certo. E já deu o tiro múltiplo do líder. Já dá um bônus ali. Teoria, eu posso vir pra cá. Tá quase morto. É isso. Sai da frente. Atrapalha mais, não. Aqui. Nós temos, então, uma galera. Deixa eu ver como que nós estamos. Eu poderia ter feito isso. Eu posso fazer isso. Ele já gastou o turno, não ganha mais. Tá bom. O que nós podemos fazer? Tirão. Uhum. Eu dou um tirão aqui. Resolve uma parte do problema. E aí a gente ainda pode fazer isso aqui, ó. Tem um cara que pode estar vindo aí. Não sei se ele viria mesmo. Então é o seguinte. Fica de guarda. Você vai finalizar aí no finalzinho. Agora você pode vir aqui terminar também umas zoeiras. Certo? Tem dois ali. Dois tirinhos resolve. Na verdade, um tirinho disso aqui resolveria, mas... Né? Vamos confiar nesse aqui que eu acho que tem mais mira. Eu tô ali atrás. Filha da mãe. Eu consigo acertar ele. Mas eu não consigo ver ele. Então vai tu mesmo. Vai. E? Tanque de drogas. Explodir o tanque. Matá-lo causar uma overdose de gás respirador em quem estiver perto. Ah, por que não? Ihuuu! Beleza. Tá, tem mais esses pilantras aqui. Podemos tentar conversar com eles. Um, dois, três, quatro. Eu não consigo... Bom, eu não vou conseguir fazer o negócio que eu queria. Então faz isso aqui mesmo. Filha da mãe. Nem aqui no cantinho, pô. No momento que você perde um, o outro... Bom, fazer o quê? Sério? 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 Pega um pouco de distância. Ok. Ele é o que ele é. Bom, ok. Ah, ele atira. Ele atira. Ele contratira durante o tiro. Então eles trocaram o tiro. Que da hora. Sabia que tinha essa mecânica não. O bicho bugado conseguiu subir a escada ali. Sem animação. E agora estão, né, se socando aqui. Tá, vamos lá então. Vamos ver se finaliza. Finalizou. Sim, estamos fazendo muitos amigos. O que? Certo. Um monte de coisas aqui. Vamos ver se a gente termina aqui. Retranquinha. Terminal energizado. Armadilha detectada. Vai um pra cá. Vai um pra... Pera aí. Controle simplificado de guindaste. Digite seu comando. Digitar levantar. Bom, vamos lá. Comando abaixar desativado mediante administrador. Ok. Parece que abriu um caminho. Tem mais uma caixa aqui, ó. Tá vendo? Pra ele atrás. Mais um pouco de XP. Boa. Eu acho que era isso. Tem uma caixa de bebida ali atrás, ó. Deixa eu ver. Tem viado aqui. Tem mais nada. Que barulho é esse? O que? O que? Certeza que tá acontecendo coisa errada. Ouro. Beleza. Alguma coisa mexendo. Caraca, velho. É aqui o bunker. Acho que é aqui, ó. Armários e tal. Tá. Tem um monte de robôs. Será que se eu não fosse pegar esse negócio aqui, robôs ajudariam eles, talvez? Então, tem um cano leve, receita, produzir, significativo, blá, 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 ok. Tela do computador, defesa automatizada, status ativo, inserir o comando, coisa de nerd, desarmar defesas. Esse local não é mais seguro. O Mega Pro não se responsabiliza por nenhuma perda ocorrida do resultado. Então, eu acho que eu terminei. Eu acho que eu terminei. É seguro. Será que quanto mais eu demoro, mais guardas eles vão colocando? Talvez, ó. Os bichinhos aqui... Talvez, assim, eu poderia matar eles pra farmar XP. Mas, talvez, eles fiquem de guarda aqui. Não sei se dá uma consequência negativa se eu matar. Aí, fala que eles conseguiram. Nidhogg. Metriadora pesada única, hein? 5 vezes dano explosivo. Lidar com munições explosivas. Munição .50. 5 tiros explosivos. É uma... Uma arma... decente. Pra quem não tem uma minigunha OP. Outro. Comforto frio. Escopeta de bombeamento. Uma escopeta de dano gelado. Essa é interessante. Precisa de... Só armas pequenas. Apesar que eu acho que é mais forte você usar as... As armas normais, né? E colocar aqueles mods elementais. Que essas elementais parecem que elas têm uns danos base meio baixos. Então... Ter que conseguir transformar a sua aqui. Já tem um dano mais alto num dano elemental. Acho que fica melhor. Ah... Bônus de cura. 10%? Por que não? Rafa raçudo. Ok. E parece... Ah, olha só. Se eu não tivesse vindo por aqui... Eu acho que não poderia, né? Destravar aquela parte ali de trás, né? Da segurança e tal. Enfim. Certo, tem uma torreita aqui, artilharia pesada. Tem duas, na verdade. Filha da mãe. Você está em frente ao Federico. Nós somos os respiradores dos sonhos. Estre em frente a nós e morre. Por que estão nos atacando? Estamos aqui para o filho do patriarca. Nós matamos todo o seu povo. Tem certeza que deseja nos impedir? É... Não precisa conversar. Só mata. Não precisa conversar. Como é que estão essa information? Droga! Eles pegaram a iniciativa. Está bom! Oh, maravilhoso! Me engane! Mais espécie! Estou morto! Ou seja, o fogo e o fogo. Ah... Minha vez. Espero que você não se importe. Sra. Fala testigoide. Caraca, velho. Relaxa. Isso aqui a gente consegue... ...virar. Amorica! Ahn... Ok, ok, ok. O que eu faço? Você vem aqui e salva. Turou um pouco a galera. Certo. Dá pra fazer umas brincadeiras, uns flunks. Ahn... Também posso. Morrer até aqui. Dá um tiro grátis. Explosivo na dança. É isso. Aproveito que eu estou aqui. Saqueia. Aí eu não posso saquear mais um. Certo. Para os heróis. Bom... Você tem alguns pontos. Em liberação. Posso tirar... Estourar aquilo ali e tentar matar um carinha junto. Tirar um pouco a cover dele também. ... Boa. Ahn... Bota aqui. Amé-ri-ca! Amé-ri-ca! Ahn... Ahn... Posso acertar ali atrás. Ahn... Posso acertar ali atrás. Posso acertar ali atrás. Ahn... Filha da mãe. Ahn... Certo. Ahn... Ahn... Vários-ei. Ahn... Durantei. Issei. Arroba com os irmãos... Olhe... DO P proteins. Port Malha para orar 23AR... T катotação e especializassem aquilo. Com os irmãos. Por quê? Em matação. Houvervindor. E em matação. Posso tirar ela. Tira aí, vai. Aí eu posso fazer isso. Vou ter que tirar os três da frente. Dois, três. Vou pegar até o chamariz, droga. Mas sim, eu tenho que tirar esses três aqui da frente. Certo. Você já caiu. Vai cair de novo. Tem aqui pro canto. Você. Ah, eu acho que você vai morrer. Ah, whatever. Sim. Muito bom. Por que eu não quis me mover? Porque agora eu tenho mais um tiro ainda. Posso pegar ali? Posso pegar aqui? Vamos. Você tem pouca vida pra mim. Sim. Sim. América. Consigo pegar um ângulo bom. Defina bom, não é mesmo? Vai, levanta aí de novo. Linda. E aí você, né? Fez a sua zoeirinha. Sai daí. Ou... Sim. Sai daí. Você ganhou mais três AP. Três AP faz alguma coisa? Faz isso. Certo. Tá reload, sério? Oh, não. Ah, é só gás. Boa, crone. Caraca, velho. O clone tá ficando mal OP. É, ele também tem mil e pouco de vida, acho que por causa do nível. E o inimigo não tá escalando pra bater mil e pouco. Ele tá escalando pra matar duzentos, né? Então o clone não tá... Não tá brinquedo, não. Deixa eu correr aqui pra... Dar um free flanco. Pronto. Tá, vai ter gente caindo mesmo. E... Eu não sei se tem algo que eu posso fazer. Deixa eu ver. Esse aqui tá caindo. Quanto tempo que eu tenho de veneno? Foi oito segundos. Você não pegou. Você pegou. Tá, vou curar a galera. Chega dessa palhaçada. Aham. Cadê? Usa. Você já tem. Usa aí também. Você ainda tá com veneno. Espera aí passar. Depois a gente vê esse negócio. Aí eu vou curar todo mundo. Pronto. Todos curados, levantados. Falta tirar os ferimentos, verdade. Então quase todos curados, levantados e prontos para combate. Quem tem coisa vermelha é você aqui. E... Você aqui também. Mais dois aqui. É isso. Certo? Tá tudo costurado. Então também... Tá, dá pra entrar ali. Eu acho que aqui ele é o local final. Vamos com calma. E eu tô ouvindo algum bicho. Deve ser lá da esquerda. Porque lá tá... Tá com cara de ser o caminho... Correto, né? Que uma pessoa normal... Tomaria pra chegar aqui. Cadáver, né? Um baralho. Um pente. Pelo menos tá dando bastante dinheiro. Bastante lixo pra vender também, né? Que vai virar antiguidade. Vai dar uma... Uma grana boa também. Tá que é o problema, pessoal. Pensando aqui... Às vezes tem alguém comentando sobre, né? Os robôs que eu matei e tal. Matei entre aspas. O problema é que mesmo que fosse... Que eu acho impossível... Ou semi-impossível... Mesmo que o robô fosse realmente um ser consciente... E não fosse um robô... Uma máquina... Fingindo ser consciente... Porque tá programado pra isso. Por exemplo, você pode fazer... Uma máquina industrial... Que vai responder... Coisas que uma pessoa consciente responderia. Não quer dizer que ela é consciente. Mas enfim... Né? Vamos supor que eles realmente são conscientes. Todo robô é psicopata. Porque não sente emoção. Aí fala... Ah, qual é o problema de ser psicopata? É isso aí, ó. Robô pode estar do seu lado. Né? Te ajudando e tal. Pode estar na broderagem. Até o dia que você... Que ele acha que não precisa mais de você. E aí... Do dia pra noite... Muda a situação toda. E agora... De repente, né? Você pode ter um... Alguém falar... Ah, beleza. Sua utilidade acabou. Hora de exterminar. Porque sim. Porque é mais prático. Ah, tem um ursinho ali da hora. Consegui iniciar. Boa. Tá. Tem dois urrantes aqui. Adulteros. E um... Filhote de urrante. Que é basicamente um ursinho. Então, o urrante ele nasce... Ursinho normal. Depois ele vira essa criatura. É isso mesmo? Procede essa informação? Pior que o... O fodão lá acabou virando, né? O Mr. Support. Mas beleza. Tá. Isso aqui já deu mais dano também. O que nós podemos fazer? Existe a possibilidade de acertar os dois aqui? Sim, existe. A única coisa que me atrapalha é você. Certo? Pera aí. Quebra a armadura deles. E dá dano duplo. Ok. Agora dá pra dar um headshot crítico garantido. Ok. E agora dá pra sair correndo. Dar mais um tiro de graça. Crítico garantido nesse aqui também. Ô, criatura! Não muda meu personagem assim. Enfim. Sim. Tá. Agora... Sai da frente, vai. Uma meia trancada aqui. Não. 68% vai acabar pegando ali. Eu não quero hostilizar ele de grátis. Hum... O que nós podemos fazer? Talvez marcar você pra facilitar a kill. Ou você atira nesse? Já tá facilitado. Você também. Vamos lá. Pronto. Certo. O rantinho aqui a gente poderia pegar. Talvez. Beleza. Manda o texugo pastar. Tente fazer carinho no texugo. Ele não deixaria, né? Provavelmente vai ferir. Ok. Ah, vamos lá então. Eu vou pegar você que tem habilidade. Nível 7. Irmão do mado. Beleza. Então... É isso. Solta ele agora. E... Pega de volta. Você tem? Quanto mesmo? Quatro. Mesmo com o pentezinho eu não ia conseguir. Deixa assim. Certo. Tem mais um pouco de coisas aqui. Com bar. Por que não? Experiência. Basicamente, tá vendo? Esse aqui era o caminho correto, né? Que a gente deveria ter seguido. Só que eu tô fazendo ao contrário, tá vendo? Passando por toda essa patifaria, interruptor. Aí você liga e desliga. Aí você vai tomar os danos, os cortes, aquela coisa toda. Apesar que tem um cavável ali. Acho que vale a pena dar a volta só pra ver. Tem túmulos. Alguns quays. Qual é a zoeira do túmulo? Ossos. Explosivos. Armadura boa. Tem um túmulo falável ali por algum motivo. Cleo. Bela, mas sem malícia. Certo. Bom, acho que não tinha nada pra fazer aqui. Eu acho que terminou, pessoal. Só vou dar a volta lá. Pegar aquele último cavável. E tinha um pouco de sucata. Valeu a pena. E vamos que vamos, né? Rangers. Isso é o Corporal Woodson. Você está na gôndola? Cuidamos da emboscada. Foi bem fácil. Estamos chegando pra lidar. Só para te dizer que as coisas estão ficando um pouco pior aqui. Aqui. O Big está colocando um tântimo e levando a frustração do meu esquadrão e dos cidadãos civis. Eu não sei o que ele está fazendo com eles, mas julgando por os escritos, isso não pode ser bom. Espero que você esteja pronto para manter a cotação e fazer as ruas. Até mais. Então, o que está acontecendo? Certo. A gente tem que salvar o esquadrão ali. Boa. Cara, um monte de armaduras. Se eu não estivesse usando essas armaduras aqui, da DLC, eu já estaria full equipado. A única diferença é que eu não teria muita resistência elemental. Armadura mecanizada? Essa é nova. É Power Armor isso aqui? É Power Armor. Força 8. Armadura 21. Só não tem o capacete. É isso? Deixa eu ver. Eu tenho... Armadura 12. Armadura 21. Essa aqui é o bicho. Mais 11. Ah, essa aqui não. Essa aqui não. De jeito nenhum. Certo? Essa aqui é 15. É melhor. E ela dá bônus de porrada. Bem melhor. Resistências. Armadura 7. Mais um monte de resistência. 10. Cara, nada mal isso aqui, hein? Nada, nada mal. Certo. Isso aqui, para quem tem bastante força também, seria normalmente lutador corpo a corpo, né? Que vai ter tanta evasão assim para poder usar esse negócio. Mas se quisesse ainda mais armadura e comer os pontos de ação, no caso, a gente não está usando ele muito para agir, daria para pegar, né? E botar... Ah, bota mais 10 aí. Aí chega o maluco. Ó, esse aqui... Esse aqui eu gosto bastante, né? Ele dá resistências. Um pouquinho mais de armadura. Passa aí. Certo? Esse aqui... Puts, eu não gostei. Apesar de resistência crítica é boa, mas aos elementos nem tanto. E eu também não quero pegar esses aqui, não. Deixa assim. Deixa assim. Quanto você tem? 61 de armadura. Nada mal. Olha a situação do negócio que a gente vai ter que subir. Está zoando, né? Painel. Controlo teleférico. Basta apertar um botão, ativar o teleférico e você pode subir até o topo da montanha. Vamos. Vamos.